Estou aqui para o carnaval, andas a chama por mim Se é que queré, vai lá, pois vou, eu vou por mim e por ti Ai, mim, posso ir a agulhinho? Ai, podes, isso é que podes, até não é podes Ai, podes, isso é que podes, até não é podes Isso é por lá, pois vou, eu vou por ti Ai, podes, isso é que podes, até não é podes Ai, podes, isso é que podes, até não é podes Então ia ao partido Não me pocham um homem Não me pocham um homem vai me ouvir de uma boda Não me pocham não me pocham Olha a sepica, vem a mão Então vou a troncares, para evitar a sepicares Ai podes, isso é que podes Até não podes, ai podes sim Ai podes, isso é que podes Até não podes, ai podes sim Estou aqui para o carnaval, andas a chama por mim Se é que quer é velar, pois vou, eu vou por mim e por ti E se eu for a paneiro Ai podes, isso é que podes Até não podes, ai podes sim Ai podes, isso é que podes Até não podes, ai podes sim Já sei, vou a namária Ai podes, isso é que podes Até não podes, ai podes sim Ai podes, isso é que podes Até não podes, ai podes sim A nós só por as fru Ai podes, isso é que podes Até não podes, ai podes sim Ai podes, isso é que podes Até não podes, ai podes sim Também posso ir à palé Não podes, não podes não Olhar se fica, nem a mão Não podes, não podes não Olhar se fica, nem a mão Então vou a troncares para evitar a se ficares Então vou a troncares para evitar a se ficares Ai podes, isso é que podes Até na podes, ai podes sim Ai podes, isso é que podes Até na podes, ai podes sim O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti Olha aí, vai lá mirar Arrepia e até faz gosto Só aqui tu vais saber Já na Valdezenda C Tens o blog do Carnaval